Eu vou explicar como é que fui levada a conduzir a este projeto. Realmente foi por causa da, como já está a explicar no resumo, por causa da popularidade das temáticas e da estética e gótica na atualidade. E, nomeadamente, isto é patente precisamente nas séries de televisão que estão a ser feitas, nas obras imensas, sobretudo sobre vampirismo. E tudo isto me conduziu, e não só sobre vampirismo, também sobre seres imortais e híbridos e estranhos. E isto está a acontecer em muitos países. E, portanto, isto sugeriu-me uma certa necessidade de refletir sobre o modo gótico na atualidade e no campo dos estudos artísticos, com alguma transversalidade para outras áreas. Portanto, a minha ideia é um projeto transdisciplinar às paisagens, e quando digo, depois já vou especificar o que é que digo paisagens, do legado gótico em vários meios artísticos, e o que eu escolhi foi teatro, cinema, literatura, arquitetura e televisão, com enfoque para a tradição do género em Portugal também. Vou abordar algumas obras portuguesas. À luz das mais recentes teorias de paisagem, isto porque eu fiz o meu doutoramento nos Estados Unidos, e, portanto, foi na teoria da paisagem, o landscape theory, que é uma coisa que está a surgir com grande força nos Estados Unidos, bem como também as teorias sensory theory, as teorias do sensorial. Portanto, eu vou utilizar essas teorias ou essas meteorologias, se quisermos, para evidenciar o diálogo, não só entre as várias linguagens artísticas, destas meninas, e também perceber como é que se intercepta a construir este modo gótico, como é que se intercepta na construção de paisagens sinistétricas. Eu já vou explicitar um bocado esses conceitos de paisagem. E o que eu pretendo, realmente, ao estudar estas tais paisagens, é articular algumas posturas ecofilosóficas e eticopolíticas no modo gótico. Portanto, uma das áreas também do meu interesse é a ecocrítica, mas a ecocrítica numa vertente que já foi um bocadinho iniciada, um bocadinho, pela filosofia, sobretudo do Félix Batari, que trabalhou com o Gil de Leza, a ideia de uma ecofilosofia que combina não só uma preocupação com a ecologia ambiental, mas também uma preocupação com a ecologia social e com a ecologia mental. A micropolítica, portanto, a atitude individual ou subjetiva. E, portanto, ao cruzar isto tudo, eu estou a crer, quando eu falo ético-político, estou aí para essa linha da micropolítica ou da ecologia mental. E acho que é muito interessante articular, portanto, estas posturas de um modo gótico, e precisamente a compreender porque é que está a surgir com esta força no nosso tempo presente. Gostava de clarificar um bocado a ideia do termo gótico, porque é bastante vasto, como sabem, aplica-se realmente a um determinado período literário, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, no final do século XVIII, no pré-romantismo, do século XIX todo, mas também se aplica aos estilos arquitetónicos de diferentes épocas, totalmente diferentes. Portanto, no gótico há um certo neo-medievalismo, do gótico, precisamente, especificamente arquitetónico. Há uma teoria estética, há imensos livros sobre teoria do gótico, estética. Há também inventários de temas e simples recorrentes, daí acharmos que certas coisas, ou seja, garbos, etc, etc, remetem-nos para o gótico. E também há a ideia de uma subcultura gótica, ou gótica, contemporânea, sobretudo mais até na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, também em Portugal, etc, com piercings e tatuos, essas coisas todas, que é uma subcultura gótica que também surgiu, sobretudo no final dos anos 90. Apesar deste eclutismo terminológico e contextual, portanto, o modo gótico pode-se dizer que apresenta características estético-políticas realmente específicas. E verifica-se, muito interessantemente, a sua apropriação em períodos históricos de crise social e económica, como forma de negociar alteridades, e alteridades em vários níveis, subjetivas, sexuais, de género, raciais, políticas, de classe, mas não só de negociar essas alteridades, mas também de sugerir, isso acho também muito importante, a existência de uma esfera paranormal ou extranatural, subnatural, o que quisermos. Portanto, sugerir a presença do não humano no nosso mundo. E, portanto, daí também o meu interesse, mais uma vez, com a ecofilosofia ou com a ecologia, sugerir também essa ideia do fim do antropocentrismo, se quiser, uma ideia concêntrica. E acho que o gótico já tem essa ideia concêntrica na própria narrativa, enfim, nem vale muito. Vou fazer uma breve introdução da ideia, pronto, eu penso que sabem isto, não é? Mas nas várias áreas, portanto, na esfera da arquitetura, de facto, surgiu o gótico enquanto estilo medieval tradiu, mas assistiu-se sobretudo ao seu revivalismo na altura da época romântica, e, portanto, séculos XVIII e XIX, bem também como intermitentemente ao longo do século XX, porque podemos considerar muitas obras de arquitetura góticas. No campo das artes plásticas, o imaginário gótico tem vindo desde, precisamente, William Blake e Henry Fuseli, portanto, estamos a vários pré-românticos outra vez, mas voltou a renovar-se com grande, grande intensidade no final do século XX. Eu estava em Blossom na altura, quando, portanto, no final dos anos 90, quando todos pensávamos que a década de 2000 seria bem diferente, mas no final dos anos 90 assistiu-se a um ressurgimento do modo gótico de uma forma tal que acho que foi uma das coisas também que me conduziu a este projeto. Era de tal forma fantástica que até se viam pessoas no metropolitano, vestidas como se fosse de hora de baira, mas numa atitude que não era só exterior, era uma atitude muito interior. Extremamente pálidas, muito louco, ver um ambiente de cidade, portanto, urbano, por nada de volta. E, portanto, houve uma grande exposição em Blossom no final dos anos 90 e os artistas chamavam-se de performance e de artes plásticas e chamou-se o movimento The New Gothic Art. E pensou-se um bocado que este movimento ia entrar precisamente no princípio do século XXI, mas, de facto, o chamado 11 de setembro foi realmente uma grande quebra nesse movimento. Associado ao romantismo alemão, portanto, na área da performance teatral, agora que vem na área do teatro e da literatura dramática, é muito interessante constatar o que acontece, então, nessa área, porque vai-se buscar muita coisa aos adelinos e aos jacobianos, portanto, muita coisa que se vai buscar aos Shakespeare's e aos contemporâneos dele e vai influenciar muito também o género popular do melodrama, que continua bastante ativo, como sabem. No cinema, está muito associado também, porque o melodrama tem muito a ver com o cinema, ao princípio do cinema, mas está muito associado também aos géneros fantásticos de terror, explorando, ora, o hibridismo de seres humanos com animais, ora, também há ansiedade perante um vislumbrado homem-máquina do futuro, portanto, há uma ansiedade em relação a esta ideia científica extremamente normativa neste momento. Mais recentemente, tem vindo a premiar a ficção televisiva, na forma de séries sobre vampiros, etc. No plano literário, acho que realmente começou com os tais romances que são um bocado neomedievais, publicados no final de sete e dezoito, mas têm continuado até hoje, porque não se pode ver em qualquer livraria. E é interessante também que alguns críticos referem que já existiam narrativas, já existiam contos góticos, que também se consideram góticos, no Oriente. Isto é uma área que já está um pouco fora do meu aspecto, mas que acho que é muito interessante de facto também constatar, e que existe muito, sobretudo no cinema japonês, portanto, os modos góticos todos. Os críticos têm diversado sobre o gótico, têm-se diversado sobre perspetivas, mas duas perspetivas muito diferentes. Uma de ordem sociológica ou social, que tem-se uma aplicação de teorias sociais, e conseguem, portanto, se distinguem por abordar temas tabu, morais, tabu, erotismo contra a natureza, e outras assim, bem como transgressões de hierarquias sociais, transgressões da ordem legalista, transgressões da ordem clerical, mas argumentam que todo este efeito de transgressão é obviamente operativo em relação a um contexto ético-político específico. Numa perspetiva psicoanalítica, que é bem diferente, é uma outra perspetiva, há quem considere, eu não vou agarrar a mensagem com nomes porque também acho que não tem interesse, que os textos góticos são precisamente narrativas da escuridão da psique humana, que fornecem uma perspetiva sobre o funcionamento da psique humana. Portanto, é como se fosse uma ideia de um consciente ou um subconsciente, se quisermos evidenciar. muitos também falam da tal perspectiva, portanto, da tal ideia do terror, que é uma ideia diferente do horror, e falam disso muito também referindo-se ao ensaio sobre o Freud, dessa ideia do terror surgir daquilo que é subitamente estranho, quer dizer, uma coisa que é muito normal e que se torna subitamente estranho, algo familiar que se torna subitamente horrível. Também há uma característica muito, na área do teatro, devo dizer, que há pouquíssimos estudos críticos, aliás, nem encontrei até agora nenhuma, só estou a dizer que há pouquíssimos porque se tu vai assumir que possam haver. Não há uma ideia do modo gótico no teatro, não se fala disso, mas o que eu acho curioso é que se fala muito da teatralidade ou teatralidade do gótico, isso fala-se muito, é um modo muito teatral. E, portanto, acho que é interessante trazer realmente o meu conhecimento de teatro, que é a minha área também, e também as influências que o teatro teve nesse modo gótico com o cinema, acho que são artes irmãs, ao contrário de muitas pessoas da minha área de encenação que acho que não tem nada a ver, mas eu gostava de explorar essas tais relações teórico-estéticas entre os dois. e em Portugal tem havido muitas abordagens ao gótico, mas sobretudo de uma perspectiva literária, de teoria literária, têm sido examinadas, por exemplo, tem havido teses sobre as obras algumas, do Camelo Castelo Branco, algumas sobre o Eça de Queiroz, mas tem havido muito pouca ideia de uma ideia transdisciplinar, isso não tem a ver de cruzar com pinturas, até com estas outras áreas que eu estou aqui a falar, e outra coisa que eu acho muito importante é que, embora tenha havido já muitos, em termos internacionais que eu tenho visto muita literatura sobre isto, há muito sobre a iconografia gótica, há muitos estudos sobre isso, mas nunca há nada que relaciona a ideia de imagens góticas com paisagens sensoriais, ou com paisagens sendo estéticas, ou com uma ideia mais ecocrítica do que é que poderá ser o gótico que é sobre. E, portanto, vou passar precisamente ao conceito de paisagem, que evidentemente pela própria etimologia da palavra refere uma visão ou vista ou um enquadramento. E, portanto, implica uma visão, uma perspectiva, implica um olhar. E este olhar, normalmente, e os teóricos de paisagem, normalmente falam de uma perspectiva ideológica, cultural e socialmente produzida. Há outros teóricos, nomeadamente na área da fenomenologia, e eu gostava de fazer estas duas coisas, que falam mesmo de uma visão subjetiva e dos sentidos. Não só visão, olhar, gaze, mas também uma visão mais ampla. Estamos numa paisagem e estamos a sentir outras coisas. E, sobretudo, nessa área que eu falo mais das linhas todas do Mello-Ponti e que também estava muito dessa linha de cruzada de fenomenologia do Mello-Ponti com as teorias da paisagem precisamente sensorial. E, portanto, cruzando estas duas ideias, que é uma perspectiva não só de ordem social, cultural, histórica, etc., condicionada ideológica até, também com a ideia do sensorial, que é esta ideia realmente de ver como é que podemos, o que é que podemos, onde é que se pode chegar com isto. Portanto, porque há também, sobretudo nos Estados Unidos, também, em Boteiro, teóricas, sobretudo mulheres, também, que se debruçam sobre a teoria da paisagem para referir e que querem explorar precisamente a ideia do não-antropocentrismo, portanto, a paisagem sensorial nesse efeito. E, portanto, apontam realmente com essa tal ligação produtiva que eu estava a falar entre a teoria da paisagem e tal ecofilosofia do Lanzo e do Guatari. Portanto, neste sentido, a minha investigação irá sublinhar estes tais valores ecocêntricos, portanto, que é o máximo possível, se possível, conseguir abstrair-me, de estar a ver com uma forma completamente ao colar centrista ou textual só as coisas como elas são, também quero sair, quero sentir o que é que é de ali emano e reconhecer, de facto, também, nestes tais textos e neles que todos nós lembramos de filmes ou, sobretudo, romances góticos, reconhecer, então, qual é que é a presença desse tal não-humano, o que é que está ali e que afeta, de facto, tanto o humano. Porque o conceito de gótico, obviamente, relaciona-se muito com a paisagem, porque é uma das primeiras coisas que nós, imediatamente nos lembramos, é precisamente esse imaginário, porque é extremamente pictórico. Os tais lugares inóspitos, ruínas, grutas, labirintos, torres, abismos, isto é tudo parte da geografia do gótico. E, portanto, além desta materialidade, destas tais paisagens que eu acho fascinantes do gótico, eu quero também explorar o que é que é sino estético ou sensorial nessas mesmas paisagens.